Nessa fase da Copa do Brasil, todo jogo é uma decisão. E pra equipe de tombos, basta uma vitória simples contra os cruzmaltinos para classificar os mineiros para a próxima fase da maior competição de clubes do país. Hoje, depois de amor de mãe, Tom Vence e Vasco. Futebol na Globo, aqui é emoção.